Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui, novamente, com a nossa série de subnáutica. E olha só essa escuridão, velho. É sinistro isso daqui, não é mesmo? É o seguinte, galera. Estamos sem energia porque, como vocês sabem, atualmente a nossa base é composta apenas por energia solar. Como tá de noite, não tem sol, não tem muita energia. O que tem de energia aí tá garantindo o nosso oxigênio. A nossa máquina aqui, ela tava quase terminando de fazer a parada, tá ligado? A água, ela fez até um sal. Só que ela parou, velho. Porque não tem energia. É óbvio. E eu quero muito que essa máquina volte... Opa, já voltou aqui? É, voltou um pouquinho de energia. Eu quero muito que ela volte a funcionar pra pegar uma água lá, porque hoje a gente vai fazer a exploração. Ah, entendi, ó. Já tá voltando o sol. Consequentemente, já volta a energia, é óbvio. Ó, 97%, 98%. Vamos ver ela produzindo uma água. Isso daqui é demais, velho. É muito bom. Se bem que eu só vou conseguir fazer uma água pra eu tomar, porque tá osso, né? Mas é o seguinte, galera. Hoje eu quero fazer duas coisas. Na verdade, uma só. A outra é uma ideia e uma preparação pra próxima. A primeira é... Eu preciso achar a estação... Uau! Beleza! Olha a aguinha. Filtrada, hein? Eu preciso, então, achar a estação... De melhoria do nosso C-Moth. Porque ele tá muito fraquinho, eu não consigo fazer grandes explorações. Então a gente precisa melhorar ele, ter a estaçãozinha pra fazer as melhorias dele, tá? A gente vai atrás disso. Outra coisa. Eu também quero ir acabar com a radiação lá na Aurora, que é aquele coisa caído lá. Não sei se é uma nave. Deve ser uma nave. Até hoje eu não sei. Enfim, é uma nave que caiu ali. E lá tem, se eu não me engano, o nosso Brown Switch, que é o nosso exoesqueleto. Se eu não me engano, ele tá lá, tá? Não tenho certeza. Mas pelo que eu lembro, que eu jogava antigamente, ele ficava lá. Então talvez seja uma boa ideia a gente ir pra lá. Só que primeiro eu quero estar com o nosso C-Moth boladão. E outra coisa. As prioridades são C-Moth bolado, né? Pelo menos é a estação de melhoria. O que mais? O carregador de células de energia. Eu não sei por que eu falo células solar, velho. Que bizarro. Enfim, eu tenho muitas aqui, mas tá tudo parado, tudo zerado. E eu preciso muito melhorar isso. E eu acho que é isso, velho. Não tem mais o que falar não, tá? Vamos só trocar essas baterias que estão totalmente carregadas por essa daqui e por essa. E ok, a nossa base vai ficar aí. Eu tinha pego umas coisas no vídeo passado que eu não sabia o que que era. Opa, peraí. E ó, eles são apenas enfeites, tá, galera? Isso aqui é um analisador de amostras, tá aqui. O outro eu vou deixar pra colocar em outra sala. Eu acho que tá guardado aqui, ó. É só amostra, é só enfeite, tá? Beleza? Vamos indo então, deixa eu ver se vai ter mais água. Isso aqui demora. Infelizmente o filtro de água, ele demora bastante. Então é bom que a gente leve bastante frutas aqui pra ir comendo, tá? Pra ir comendo não, vamos comer já. Acho que eu não vou demorar tanto, galera. Porque agora que eu já estou com coordenadas aqui, o negócio tá muito mais tranquilo, beleza? Então vamos nessa. E se você gosta de subnáutica, já convido vocês pra deixarem um like aí. Bora! A gente vai aqui nessa direção, beleza? Claro, sempre indo mais alto. Eu preciso achar o bioma do cogumelo de novo, tá? Eu tenho passado bastante por esse bioma, porém eu não tenho explorado ele como eu deveria, na real, tá? Nossa, hein? Que isso, hein? E o nosso Ciamoff tá tranquilão, tá super de boa aqui, né? Todo consertado com energia no máximo. E eu preciso também explorar áreas. Ó, tem coisas ali, mas eu não vou desfocar hoje não, tá? Eu preciso explorar áreas de crashes, galera, que são onde tem estilhaços de coisas. Tem muita coisa boa pra pegar de lá e... Tenho certeza que eu deixei passar muita coisa já. Olha. Ah, eu não vou pegar a Titânia agora? Na volta eu pego, tá? É, peixe vacilo. Oxe! Eu atropelei um peixe e deu 82 de dano ali na parada, velho. Como assim? Deixa eu ver aqui quanto que a gente tá de distância. Beleza. Eu imagino que já seja mais aqui pra frente. Opa. Eu não posso descer muito fundo. Vocês sabem por quê, né? Vocês sabem muito bem por quê, né? Se bem que aqui eu vou descer. Beleza. Cheguei no bioma dos cogumelos, galera. Tranquilo. Maravilha. Agora, é o seguinte. Nesse bioma... Vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui. Tem coisas... Claro que eu já dei uma exploradinha de leves, mas tem coisas que eu ainda não vi. E se liga, ó. Opa. Se eu não me engano, tem uma árvore do cogumelo gigante. Tem um bagulho voando aqui. Eita, nós. A árvore tá grande, hein? Vamos dar uma geral nesse bioma. Depois a gente para pra explorar ele. Mas eu tô esperando encontrar uma região muito específica. Ah, tá ali, ó. Beleza. É essa árvore gigante mesmo que eu tava precisando. Maravilha. Maravilha. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Tá, galera. Olha essa árvore. Essa árvore a gente pode entrar ali nela, se eu não me engano. Ou não. Mas o que importa é que aqui, ó. Tem uns estilhaços que eu tô procurando. E lá a gente vai encontrar o que a gente quer. Que é a parada sinistra pra melhorar o nosso Ciamoff. É ali, ó. Beleza. Bichão insano, velho. Você é incrível. Uh, gente. Esse bioma aqui é muito top. Eu gosto muito desse bioma porque ele é bem tranquilo, né? Pelo menos eu acho. Tem uns bichão aí cabulosos. Tem aqueles bichos elétricos. Mas, geralmente, na superfície não tem muita coisa. E é exatamente nisso daqui que eu queria chegar, pessoal. Só que é um sistema muito complexo. Aqui a gente vai ter que ir por partes, tá? Eu espero que eu tenha trazido tudo que eu precise. Opa, vamos comer isso aqui. Meu scanner. Eu achei que eu tinha esquecido o meu scanner. Opa! Fluid light. Beleza. Coisas novas. Blueprints aqua. Aquard. Aquard. Parece que ele vai falar aqua. Vai, meu filho. Procura. Procura direito que o oxigênio tá como? Tá baixo, hein? Ih, rapaz. Caraca, velho. Que susto. Nada de bom pra escanear aqui? Ou eu estou ficando cego? Aqui a gente tem que fazer uma exploração com calma, né, gente? Claro. Olha que legal o negócio flutuando aqui. Muito louco, né? Parece que estamos em gravidade zero. Velho. Não faz sentido isso aqui, né? Pior que... Olha. Opa. Ah, ciclopes eu já tenho. Beleza. Tem que ir com isso aqui na mão pra ir iluminando, ó. É muito bom, né? Claro. Tá, mas parece que aqui não tinha grande coisa, né, gente? Vocês viram, né? Eu olhei tudo. Eu vou sempre conferir. Duas ou três vezes pra não ter erro. Aqui tem uma saída. Na verdade é um local que não dá em lugar nenhum. E beleza. A entrada de cima, que é a entrada mais óbvia, não tem grandes coisas, né? Eu peguei um bagulho de luz lá. Sinceramente não sei se vai ajudar muito. Beleza. Vamos tentar achar outras entradas. Talvez aqui. Eu acho que aqui não tem nada de entrada, né? Tá, mas vamos rodear essa parada, galera. Calma aí, hein? Ok. Tem uns furicos aí na base da parada. E é bom a gente explorar isso aí. É aqui que eu tava? Não, eu tava do outro lado, né? Tá, será que não vai ter aquelas portas pra gente arrombar? Opa! Achei uma entradinha top aqui, ó. Beleza. Vamos deixar o Ciamoff aqui. Bora. Uau. Imagina se tem um bicho aqui dentro, velho. Meu Deus do céu. Eu ia ter um treco, né? Beleza. Uma porta pra gente... Serrar, né? Não, não é isso aqui não, velho. Não, é essa ferramenta aqui, não é? Estava sem bateria, velho? Como assim? Estava sem bateria, vai funcionar como? Me diga. Engraçado que ele ia fazer o barulhinho, né? Cara, se tem porta pra abrir, é que tem coisa boa, né? É o sentido da vida. Ter coisa boa é onde faz sentido ter. Uuuu! Vamos entrar. Já entra com o bagulho de escanear na mão, velho. Que aqui o negócio vai ser louco, hein? Ou não. Pera aí, eu tenho que ver por onde que eu entrei pra não me perder. Opa! Olha isso aqui. Ah, tá brincando que isso aqui não dá, velho. Eu tô meio torto até aqui, velho. Opa! Uuuu! Será que é isso? Yes! Achamos! Vamos comer isso aqui. 48, velho. Melhor eu voltar. Eu vou explorar mais aqui, mas primeiro a gente precisa voltar. Eu demorei muito ali. Nossa, gente. Eu devo estar com a minha cabeça torta, né? Eu sei. É que tá muito bugante isso pra mim. Beleza. Deixa eu conferir se eu consegui o blueprint mesmo. Que é aquela coisa, né? Eu peguei uma peça e essa peça, deixa eu ver, será que era a peça que eu queria? Cadê? Nossa, velho. Nossa, velho. Olha o tanto de coisa que eu peguei aqui de... Ih, rapaz. Meu Deus. Tá, mas eu preciso... Modification Station. Galera, que loucura, hein? Nossa senhora! Uh! Estou feliz, velho. Ó, os do Cyclops ainda não achei, tá? Mas esses vão ser realmente mais difíceis. Imagino eu. E vamos lá. O que eu preciso, então? Floodlight, que eu consegui. Que é o novo. Aqui, ó. Verical. Upgrade console. Era isso mesmo que eu queria. Mas é claro que eu não vou embora sem ver o resto desse negócio, né, velho? Onde tem uma coisa boa? Deve ter várias. Só vamos porque eu vi que tem mais caminhos pra cá, hein? Ó, essa porta aqui, se eu não me engano, dá pra abrir. Ai, caramba. Tô cego aqui. Dá pra abrir, não? Tá verdinho aqui? Não dá. Pô, velho. Que confuso que é isso aqui, mano. Isso é louco. Galera! Olha isso! Power Cell Charger! Yes! Ué? Acabou a bateria do bagulho, velho. Isso é louco? Ah, é dois. Que pena. Isso aqui não dá pra serrar, não? Não dá. Mano, deu muito lucro vir pra cá, hein? Nice. Nice, 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 nice. Eu preciso de... Ai, caramba. Levei um choque, velho. Puts, a vida. É, aqui não tem mais pra onde ir. Eu tenho que tomar cuidado pra não levar choques. E é claro que eu vou tentar escanear tudo aqui. Mas sempre quando tem alguma coisa pra escanear, o jogo me avisa. Ele até que é gente boa, tá? Mas eu já tô no lucro, gente. O que eu queria eu consegui. Peraí, o que que é? Ah, tá. Coisas novas aqui. Plant shelf. Beleza. Por mais simples que seja isso aqui, é bom, né? 45 de oxigênio. Tá de boa. É, galera. Imagina que não tenha mais nada, tá? Vambora? Vambora. Eu abri alguma coisa. O que que foi isso, mano? Tá, vamos voltar. Eu abri uma outra porta ali que eu vou ver, hein? Caramba, o que será que tem lá? Vamos só recuperar o oxigênio e bora. Eu abri uma porta que eu nem sabia que existia. Ah, era pra cima essa porta. Olha só, eu quase fui embora sem ver isso aqui, hein? Ah, me fala que tem coisas pra escanear, por favor. Ah, olha só, outro Open Data Box. Cyclops Thermal Reactor Module. Uau, pra que que serve isso? Não sei. Tipo assim, não faço ideia. Isso aqui não abre, não abre. Beleza, gente. Essa sala foi totalmente escaneada, então. Opa. Peguei um PDA. Integrate new PDA data. Opa, Officer Chair. Mano, a gente vai achando mais coisa aqui. Isso é louco, hein? Ó, Picture Frame. Caraca, quanta coisa, maluco. O que mais? Agora eu não sei nem se eu tô voltando. Ah, aqui é pra voltar. Ah, isso aqui é saindo aqui pra baixo. Mano, que loucura, hein? Beleza, gente. Por enquanto é isso, tá? Eu não vou ficar explorando que nem um maluco aí, porque eu sei que tem muitas coisas ainda ali. Talvez tenha, talvez não. Mas o que importa é que o principal objetivo que eu queria eu já consegui. E melhor do que isso, eu ainda peguei um fragmento de carregador de célula de bateria, o que é muito bom. E eu não esperava por isso, tá? Tipo, não era uma coisa que eu queria pegar, de fato. Lead, boa. Vou pegando alguns materiais aqui. Ó, isso daqui vocês me falaram que é com o novo traje lá, com o exoesqueleto que a gente pega, né? Então vai ser top quando a gente estiver e não vai demorar muito. E é isso aí. Agora eu preciso voltar pra base e ainda fazer umas paradas lá, velho. Eu acho que eu vou ter que aumentar a eficiência de energia da nossa base, beleza? Então é isso aí. Vamos voltando. Uau, chegamos, galera. Eu não vi direito os materiais que a gente vai precisar pra construir tudo aquilo lá. Mas eu imagino que eu tenha, tá? Eu tô com bastante material aqui guardado e tal. Vamos ver se a gente vai conseguir. Opa! Já tá uma travadinha aqui, ó. Beleza, vamos lá. Agora é a hora da verdade. Modo... Nossa, tem um negócio de luz aqui que é muito massa, velho. Isso aqui eu vou colocar lá em cima depois. Tá. Interior. É isso aqui, ó. Precisa de titânio, chip de computador e fio de cobre. Cara, não é nada difícil, né? Opa! Uma aguinha pra nós. Aí sim, hein? Tiro o sal da água. Ninguém quer água salgada, né? Deixa eu ver. Chip de computador. Aqui tem o benzeno. Deixa eu ver se eu tenho um chip de PC aqui. Cara, chip de computador eu acho que vai ser um pouco difícil a gente ter, porque eu tava gastando bastante. Mas eu sei do que ele é feito. Vai com... Vai com ouro. Sei lá o que mais que vai. E é só isso que eu tenho, né? Tá, se for prata eu tenho. O titânio eu tenho... Vamos lá ver. Primeiro vamos fazer o fio de cobre que eu sei que dá pra fazer. Electronics. Copyright. É só um, né? E o chip de computador precisa ouro e tablet coral sample. Cara, eu sei que eu tenho ouro. Pera aí. Eu não tenho ouro, gente. Que triste, mano. Caraca, velho. Que triste. Tá, mas o tablet coral sample eu tenho. É só isso que vai faltar então pra fazer? Vamos ver. Se for só isso, eu vou lá e pego e já era, velho. Ih, tá sem energia a base. Galera, a gente vai ter que achar outras formas de energizar essa base. Enquanto isso, eu vou pegar ouro lá, beleza? Então eu já volto. Beleza, galera. Agora sim, mano. Faltava um copper wire aqui. Agora já está feito. Imagino eu que eu consiga construir a parada. Então vamos lá. A base já está energizada. Isso significa que vai funcionar, velho. Aonde que coloca esse treco? Eu não faço ideia. Essa é a verdade. Eu não faço ideia onde que coloca isso. Será que tem algum local? Ah! É aqui. Mas será que ele funciona tipo em outra parede? Hum, funciona aqui também. Mas eu vou colocar aqui, velho. Ou aqui. Aqui eu vou dar de cara com ele toda hora que eu sair da parada, né? Ou aqui. Ah, aqui fica melhor. Bora, gente. Vamos construir isso aí porque é um bem necessário. É um mal necessário. É um bem necessário. Uau! Beleza. Está pronto, hein? Vamos lá. Use Fabricator. Cara, ele serve também para a gente mexer no nosso Brown Switch. E ó, vai rubi, níquel. Nossa. Polianilina. Uau. É, os negócios aqui são mais caros. Como Modules. Oxe, é baratinho, galera. Hill Reforcement. Isso faz com que ele desça mais profundamente. Engine Efficiency. Vai, a tal da polianilina, que eu nem sei como que faz. Storage Meduli. Que faz com que a gente consiga armazenar coisas dentro dele. Isso aqui são os módulos comuns que funcionam tanto para o Ciamof quanto para o Brown Switch. Beleza? Para o Ciamof nós temos aqui, nossa, muito fácil. É de profundidade MK1. Depois tem, o que mais? Solar Charger. Legal. Negócio de defesa, que é com polianilina e tal. Ciamof Torpedo. Isso aqui é bem legal. E ele vai aerogel e lítio. Eu já tenho, eu já posso fazer. Caraca. Ciamof Sonar. Magnetita é difícil de conseguir. E eu nem sei para que serve isso. Ah, você consegue ver um bagulho no HUD. Beleza. E os torpedos aqui que a gente tem que fazer. Mano, não é difícil nem um pouco fazer todos esses upgrades, pelo menos aqui do Ciamof. É tranquilo. É material que a gente já conhece. Só a tal da polianilina, que eu não sei como que faz, mas não deve ser difícil não, tá? Lembrando, a gente pode colocar até quatro upgrades aqui no Ciamof. Então, vamos ver o que vale mais a pena, tá? O que é isso aqui? Ah, a gente pode mudar a cor dele, ó. Será? Uau, espectro RGB aqui, peraí. Vamos colocar ele vermelho. Uau, o que eu mudei? Ó, vou colocar aqui, ó. Dawn. É, não mudou muita coisa, né? Opa, agora sim, ó. Preto, que da hora, gente. Isso aqui é só o name, né? Ciamof. Cara, não sei qual o nome que eu vou dar para ele. Interior. Vamos colocar colorido também, ó. Vermelho lá dentro. Stripe one. É tipo uma faixa ali, né? Será que eu coloco... Oh, que da hora, mano. Preto e vermelho. Aí sim, ó. Olha esse Ciamof, gente. Não, preto e vermelho não combinou. Eu vou mudar aqui, pelo menos, essa cor. Preto e azul. Um azul muito louco, assim, ó. Dawn. E aqui é só isso que a gente mexe, né? Cara, legal. A gente pode até mudar o nome dele. Ficou meio roxo. Ô, vacilo. Olha que bacana. Bom, gente. Isso aí a gente vai ter muito tempo para mexer ainda e fazer os upgrades, tá? Vou ver se eu pego um material aqui. Opa, a aguinha é pronta para nós. Vou ver se eu pego um material em off para a gente poder construir alguma coisa já no próximo vídeo. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu e fui!